Um turista que chega aqui para desfrutar do coração e reparar com o nosso Tadushi Ende íntegro e confiável e com o nosso disposto para ajudar em qualquer situação. Sem buscar proveito, ele vai ver seu lugar e para pegar o bom só de nós. Tanto que Remy, não tem minha propaganda que é um de boca para boca, de amigo e família que te recomenda nosso lugar e para pegar o bom de nos rende, não? Tadushi para Tadushi Ende! Tadushi? Tadushi Ende! Tadushi Ende! Tadushi Ende! de um bom programa favorito, Pampapia Turismo. Oficina de Turismo de Corçou, de um ambiente de São Valentino, a introduzir sua campanha, Tá Tuxi, Pá Tuxi, Rende. Para o turismo de Corçou está realmente exitoso, está sumamente importante para poner ênfase sobre o que está fazendo diferente fora de outro país. Seite beita mercadeando o país como uma destinação única, com uma gerência rica, também tem gente Tuxi da Viva. Gente amável, servicial, íntegro, honesto, responsável, orgulhoso de seu trabalho e que se sente mais comprometido com o desenvolvimento de sua Tuxi Isla. De uma palavra bizarra, gente que está liga e turistas sentir bom veneno nos Tuxi Corçou. Hoje nós estamos pensando com o bom, hoje nós estamos trazendo o setor turístico, basicamente nós estamos trazendo um serviço, para a gente também, de Jepo. O que nós queremos, por reflexionar através da campanha, que nós vai apresentar hoje, Tá Tuxi, não está dando um serviço, somente de como é uma maneira para nós ganharmos pan, no fim de luna, não somente é um serviço que nós estamos trazendo para nós por bailar a nível econômico, mas também nós estamos trazendo um reflexo de o que não está como um país, como um povo, como gente. É o reflexo que vem através de nosso valor. Então, a gente tem uma campanha, então, passar a nível é, um ponto no clave, um pilar clave para nós, para reconhecer como Jepo só, para dar parte de nosso valor. É o mensagem da Tuxi, para dar Tuxi, gente. O que sabe que é? Sabe que é o que é que, como Jepo só, nós temos um certo caso, nós temos uma certa personalidade, quando nós compartilhamos um sistema de valor único para nós, quando nós transmitimos a Tuxi, e nós temos uma certa personalidade, para que nós visitemos a Tuxi, para que nós não vamos voltar, não vamos avisar, e é, essa Tuxi, uma pessoa na pessoa, é, tem Tuxi, e é, na pessoa. Sabe que gostam de nós estar assim, de cada dia. Toda dia, cada um de nós, está praticando a filosofia aqui. Nós não inventamos, é, não tem coisa nova, o que nos está representando. O que sim nos está fazendo, nos está remarcando, nos está colocando ênfase na importância, que nós valoramos, como gente, como cidadãos, em nosso país. A importância, de poder transmitir o valor, que é, e, na pessoa, que foi, mas especialmente, entre nós. A meta principal, de a campanha nacional aqui, para conscientizar nós, de nós, tem importância, de nossa comportação, para que nós mes, e para que é turista. Como eu, de Corsou, sempre nos está fociferando, com nossa Tuxi gente, mas tem hora, estrada e vida diária, por que nós nos olhamos aqui. Que a campanha aqui, se tem que pône ênfase, sobre o valor, que nós temos Tuxi gente. A lot of things, que nós esquecemos, que foi parte da nossa cultura, agora nós temos que revivá-la, e isso seria, a etiqueta Corsou, a Tuxi gente de Corsou. Nós estamos recebendo pessoas, de todo o mundo agora, e a Tuxi母, O mercado estadual vai crescer, visitantes de todos os lugares e locais, dos países alemães-se. O mercado estadual está abrindo. 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 O mercado estadual vai, comecemente, para o planeta. O mercado estadual vai estar abrindo. Esses europeus vêm de Curaçao para Curaçao para Brasília. Então, Curaçao Poco Poco está se tornando um hub de turismo. Eu gostaria de congratular Mr. Capara por o trabalho que ele está fazendo. Eu gostaria de congratular a CTV Foundation por o que ele está fazendo e o que ele está fazendo. Nós estamos todos ligados. Nós vamos começar da escola, nós vamos começar na oficina, na oficina de trabalho, nós vamos começar na restaurante, nós vamos começar na toileiras, na praia. Essas etiquetas são o que nos definirão para os turistas que estão chegando para Curaçao. Se nós queremos ser uma naciona de hospitais, então nós temos que ser duches para nós mesmos. E no momento em que nos ensinamos aos filhos e ensinamos como lidar com os outros, então, automaticamente, os pessoas que estão chegando para Curaçao, nós vamos ver a experiência real de Curaçao. E no momento em que nos ensinamos aos filhos e ensinamos aos filhos. E não intelligence, meus filhos e ensinamos aos filhos, e nós vamos levar a curaçao. E nos ensinamos aos filhos e ensinamos aos filhos, nós vamos질amente aos filhos e ensinamos aos filhos. E nos ensinamos aos filhos e ensinamos aos filhos. Nós vamos ser calizada, nós vamos fazer isso, nós vamos ter erfolgas, nós vamosском nos ensinamos aos filhos. A campanha aqui está brincada de outra maneira para conectá-lo com o positivismo com as características de nós. É a visão de todos nós que passamos tanto na televisão como na rádio e também o que está publicado em correntes locais. Vamos unir com a meta da campanha e demonstrar que realmente não está todos nós. A campanha aqui está excelente, da minha vida privada, da minha vida boa. E seguramente atrás de um dia de turista que paga para mim na minha isla, vou passar poucos dias dulces. Eu tenho a responsabilidade de dar o melhor comida e o melhor serviço possível. Eu tenho só hora para desistar turco-team. Eu sei que não estou na minha satisfação só, é dar com o mínimo também. Tá dulce, pata dulce e rende. Tá dulce? Pata dulce e rende. Denso afão para seguir melhorar a experiência de nós visitantes na oficina de turismo de Corsau, a binhigua iniciativa para introduzir um sistema de certificação de qualidade para o produto turístico de Corsau. Cue essa aqui, seite bem que incentiva a qual a qualidade de operação de estabelecimento no nosso setor de hospitalidade, está na um nível adequado. Para implementação de e-prome fase, seite bem que há esse uso de e-serviço no nosso centro de Corsau. A escolha para começar com a escola de buseio para introduzir esse sistema de certificação aqui, mirando com esse setor aqui para exigir um nível alto de segurança para assim evitar o acidente. E se sei conjuntamente com a escola de buseio, atrás arriba é o criterio que o mestre cumpre com ele. A base de o criterio aqui, se sei a fazer a evaluação na escola de buseio que a põe no mês disponível para essa aqui. Isso é algo que nós estamos esperando por algum tempo, e é só o começo. Nós, no passado, começamos a fazer um exercício com os apartamentos de Curaçao, e a Small Lodal Association. E isso foi uma sorte de sucesso, que eles estão agora conseguem fazer um tipo de self-assessão, que eles chamam de PURL-System. Então, eu antecipo que, com os operadores do time, muitos operadores entusiasticos entre vocês, que, eventualmente, nós vamos poderá chegar a essa fase também. Depois da fase de evaluação, CETBA aprobou 24 escolas de buseio com a UOR por apresentar um serviço não com o respaldo de certificação. A certificação A que o queda a controlar constantemente para segurar que é o critério não como é ser complicado né, para que é da mantém conforme a certificação. Hoje é um dia muito importante para o nosso setor de buseio. É um dia em que nós reconhecemos o trabalho difícil e a garantia de nossos operadores de buseio. Mas, antes de ir para os detalhes da certificação e o que vocês estão fazendo, eu quero compartilhar com vocês uma receita, uma receita conhecida que a Curaçao recebe as a diving destination. Eu acho que most of vocês conhecem o Escuba Diving Magazine. Just para compartilhar com vocês e para vocês todos para estarmos com as excited como nós estamos sobre isso, nós já recebemos a Reader's Choice Award para 2012. Nós estamos em a top 3 best snorkeling, Curaçao. Top 3, we didn't win 1 award, we won 1, 2, 3, 4, 5 awards. A big round of applause, please. So, Reader's Choice, so the readers of Escuba Diving Magazine have chosen Curaçao in the top 3 for best snorkeling, best shore diving, best macro marine life, and then from a top 100 gold list, one of the best dive sites, the Mushroom Forest, and one of the best dive operations, Ocean Encounters, selected by Escuba Diving Magazine. So, we have great diving in Curaçao. The idea behind this certification now is to say that we also have high standards, quality dive operators. And I want to thank every single one of you that participated in the audit, who's going to be receiving the certification today. what we're trying to send is a message to everyone that comes to the island and telling them, hey, listen, there's quality diving in Curaçao, not only on a level where we say on the beauty that we have underwater and what we have to offer, but also in the service that we offer. And as you know, as we go in our tourism development, as we go to the next level, as we take Curaçao to the next stage, service, 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 service. is key. I think everyone knows this. Yes? So that's the thing. That's where we're going. Now, we've started with this certification, with this auditing on the diving sector. So you guys are the first ones because you're special. And now, the idea is to continue with the certification, to give like this seal of approval, if you wish, from the CTA Bay, from the Curaçao Tourist Bar, because we followed a criteria, a criteria that was put together thanks to the help of Onivazi, Centrum Curaçao. And without their help, this couldn't have been possible. Thanks to their expertise in putting these certifications together, putting the criteria to pass, the quality criteria, we are here today. So with that, I would like to invite Bertine Vermeer to the stage to say a few words. ICC, or Innovatie Centrum Curaçao, we are an independent foundation specialized in quality management and innovation, of course. And we are experienced in developing quality systems and guiding companies towards qualification. Our motive. So what was the motive for developing in this quality system? The dive sector plays, as Ghatim Kabara just said, a very important role in our local economy. It attracts a lot of tourists and in dive magazines, Curaçao is rated as one of the best Caribbean islands for shore diving and snorkeling. However, the quality and safety of the services is not guaranteed, as anyone can set up a dive center because there is only limited regulation. There are some rules set by dive associations, but, and these require dive centers to follow certain qualities and quality procedures, but it is doubtful if these regulations are sufficient to guarantee an acceptable level and safety and quality. And whether they are monitored well is also doubtful. So therefore, CTB decided to introduce a quality system. Pour reconoce a empresa nanko a cúmblico e criterio nank pa medio de un certification award. E award a representar e logo diseñar pa CTB co lo guardo usana diferente manera pa indicar co un establecimiento a cúmblico e criterio nank. Manera mencionar esa kita e prome fase di iniciativa aki e lo sigue introduci e certificación aki pa otro servicio e producto nank di e sector di hospitalidad pa que da halza e mejoran os producto turístico cota di suma importancia pa segura un estadía placentero e memorable dinos visitantinan. Durante o rueda de prensa co Copa Airlines a ofrecer recientemente na Panamá CETI Sr. Pedro Helbron CEO de Aerolínea a anunciar oficialmente co Corzota un ruta novo de 2012. De novembro de 2021 Ministro El Hakim e un delegación a reunir co miembro na indigerencia de Copa Airlines na Panamá. Durante reunión ei a comis a formular e colaboración entre Corzó e Copa Airlines. Según Ministro Hakim Copa Airlines lo junga un rol hoping importante pa lo que está e conexión entre Corzó e continente de América conectando por ejemplo Brasil e Corzó. Copa Airlines con su network de 63 destinações de 29 países na Nord Central e Sur América lo comis a bula 10 de junio de 2012 for de Panamá CETI pa Corzó. El vuelo lo toma lugar 4 vía pa Simán riba ya domingo ya mars ya webs y ya viernes. El vuelo na lo sale foi Panamá meinta nuevo 28 horas de Panamá y llega a Corzó cias 2 horas y 34 y de regreso el vuelo lo sale fuera de Corzó merdía 1 hora y 34 y aterrizar en Panamá 2 horas y 44 hora de Panamá. El vuelo en la Copa Airlines lo guardo ejecutar con un Embraer 190 con capacidad de 96 stools y riba ya webs lo usa un buen 737 700 cuida ofrece 124 stools y que tiene más capacidad para transportar carga. Oficina de Turismo de Corzó estaba presente en el lanzamiento de la ruta en el nuevo de Copa Airlines con la toma Lugana de Trump Ocean Club Panamá y también el honor de poder estrenar un video promocional nuevo en español cual causa un impacto entre el miembro de la prensa y la gente de la viaje presente. Copa Airlines con la cooperación de CTA Bay ha producido un video especial de Corzó como destinación vacacional con el para mostrar durante el vuelo. 31 de 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 CTA Bay ha presentado la elección y la elección del año de 2012. El ministro hacibió la palabra en la apertura dirigiendo su mes entre otro director de CTA Bay Sr. Gatim Kabara miembro de CTA IDF miembro de la prensa y demás invitados. presentes. Primeiramente a ministra Hakim agradeci directiva de Curaçao Tourism Development Foundation manejar torno de presidente Zeno Cercans. También a ministra Hakim declarar su aprecio na Gatim Kabara director de CTA Bay para implementación exitosa de Efición de CTA Bay. También me quiero declarar mi aprecio el señor Kabara Gatim Kabara director de CTA Bay para implementación exitosa de que nos por diferentes ângulos, mas temos um objetivo junto com nós a contribuir na elevação do coração como país com uma economia forte para firmar o pilar doradero de turismo. Groundwork Curaçao Tourism Board Ahasi, em colaboração com a companhia governamental, Curaçao Airport Holding e demais partners, maneira Curaçao Airport Partners, a resultado de um começo de 2012, do qual pode anunciar que a Copa Airlines lobula quatro vias passamã entre Curaçao e Panamá. A conexão nova aqui de 13 e mercado de suramérica nos alcance. Em mesmo colaboração após Curaçao a celebrar o primeiro voo de dois mercados completamente novos. Air Canadá, que está completamente sold out, e Air Berlin, que agora a prolongar a ruta entre Curaçao e Alemanha com seis lunas. De forma aqui, não quer realizar mais ruta para Curaçao, para, entre outros, capitalizar o trem que começa a crescer a troca, como o turismo de shopping. O turismo de shopping é um fenômeno que está crescendo mundialmente e que pode aportar nos desenvolvimentos turísticos e econômicos. O trem mundial cresce com ou sem nós. Nós vamos ter gara e tipo de oportunidade aqui. O Ministério do Desenvolvimento Econômico e o CETB também trazem junto para fazer um overview do consumo de turistas. Em 2011, Curaçao a experienciar um crescimento de quantidade de turistas e de anoche de estadia, especialmente do mercado norte-americano e sur-americano. O Ministério da Economia usa um modelo turístico para criar uma imagem de como é turista consumir e o que é gasto em cada setor. O modelo usa toda a data e informação demográfica para dar uma informação exata. A base de calculação do modelo do Ministério da Economia, chama turística, nós calculamos que o consumo de turistas vai subir com 7% no ano de 2021, comparado com o ano de 2010. Depois de o speech de abertura do Ministério, o Sr. Cabara assigou com a apresentação de eficiente e meia de CETB para 2022. Basicamente, o visita de arrivação, como nós podemos ver no grafo aqui, cresceu com 14% em 2021. Aqui nós estamos chegando na cifra de stay-over arrivação, que também nos cresce para chegar a um milestone, com 390.297. A nível de cruzeiro também nos cresce bastante, para chegar a 3.95 mil. Então, a ideia está para demonstrar também com o CETB, sua iniciativa nesta, com a nossa liderada no sector turístico. Um tema muito importante para nós é o safety e o segurança. E o ano de 2021 é um ano muito importante, e o ano de 2022 é o mais importante ainda. O safety e o segurança é um pilar para a nossa indústria. Nós meses de trabalho, é o safety e o segurança. Oficina de turismo de Corçou a organizar um workshop de media social, para estudar em uma escola secundária, que estudia um estúdio de ramo de turismo. Eu vou primeir falar sobre myself. Eu sou de Joost de Blink Web Studio. Como é o que é um plano de turismo? Eu sou de TIAB. Eu sou de TIAB. O que foi para mim, é que nós fizemos o técnico do Curaçao.com e também a Facebook-fanpage do Curaçao. Então, eu queria dizer o que nós fizemos. E como você pode fazer um pequeno ou um pequeno ou um grande ou um pequeno, como você pode começar com uma página em uma página em um pouco de um minuto. E como você pode promover isso online. Vocês sabem que é um grande grande ou um grande que você não pode negar quando você faz marketing para o seu empresa. Eu não sei se vocês têm uma ideia de qual tipo de empresa que vocês quiserem fazer se vocês pudessem fazer um empresa. A método e o workshop aqui, para uma estudante no dia de turismo, é a informação necessária para não conseguir com esse meio não social como um germão para esse mercador. Seja quando você vai trabalhar depois de um estúdio de uma empresa, ou se você vai chegar no mês como empresário chiqui, está muito importante para você conhecer o uso de diferentes meios sociais, como Facebook, Twitter e LinkedIn. Durante o workshop, trata o seguinte ponto. O que é internet marketing? Como traz um website? Como promove o website? Qual meio social está mais aplicável para uma companhia? Como você vai usar o seguinte meio social? Facebook, Twitter, Foursquare, LinkedIn, YouTube. E também os estudantes vão ganhar tips de do's and don'ts. Quem faz isso e quem não? O que é que, finalmente, tudo que é gratis, quando você tem muito gostoso, custa isso dinheiro. Então funciona. Mas você pode me perguntar, quando você está com seu próprio negócio, onde eu vou dar meu dinheiro para você? Vou dar meu dinheiro para você dar uma boa boa para você? Vou dar meu dinheiro para você dar um novo bar que absorbe em 10 metros de distância? Ou vou dar meu dinheiro para você dar uma web? Bastante jovem que o estúdio de ramo turístico a participar no workshop. E a informação que o estudiante não arranha no workshop sem dúvida está importante para o desenvolvimento personal e no estúdio. Nós prosperamos mais a iniciativa na AQUI de Seite Bay em 2022. Assim que nós chegamos na final de outra edição de Pampa para Turismo. Hámos a compartilhar com algum dia e o desenvolvimento naturístico pois vou prosperar mais ainda na próxima edição. Nós esperamos que vai desfrutar. Obrigado por sintonizarnos e até o próximo dia.